E aí, aventureiros do Beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estamos aqui agora atualizando o dado do Castanhão. O azul de Castanhão, que tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos, o que coloca ele como o maior reservatório do Brasil, né? Estado do Ceará também, claro, lógico. O volume de hoje já está em 1.192,78 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 14 de 4 de 2022, está na cota 84,90 metros. Está com 17,80% da sua capacidade. Está aqui a régua de 100% onde está a água do Castanhão. Nas últimas 24 horas, aventureiros aumentou 2 centímetros. Aumentou o volume de 2,28 hectômetros cúbicos. Está tendo uma vazão de 1.750 litros por um lado, direto, né? E pelo eixão de 1.681. Um total de 3.431 litros por segundo. Vamos ver os após de aqui. Após de 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 77 centímetros. Em janeiro de 2021, ele perdeu 63 centímetros. Em janeiro de 2022, ele ganhou 36 centímetros. Dá uma aliviada, né? Em janeiro de 2020, ganhou 83 centímetros. Em janeiro de 2021, ganhou 58 centímetros. Em janeiro de 2022, perdeu 11 centímetros. Aí já dá uma... Em janeiro de 2020, ganhou 12 metros e 22 centímetros. Em janeiro de 2021, ele ganhou 39 centímetros. Em janeiro de 2022, ele ganhou 6 metros e 83 centímetros. A metade, mais ou menos, comparando com 2020. Em janeiro de 2020, ele ganhou 3 metros e 57 centímetros. Em janeiro de 2021, ele perdeu 44 centímetros. Em janeiro de 2022, até o presente momento, vai ganhando 94 centímetros. Aqui são os outros apósitos consequentes. E no ano, ele fechou o ano de 2020 com um saldo positivo de 12 metros e 73 centímetros. Nós podemos dizer que o açude Banabuiú, no ano de 2020, fechou o ano com 12 metros e 70 centímetros a mais do que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2020. Em 2021, ele fechou negativo, menos 3 metros e 24 centímetros. Em 2022, até o presente momento, está com 8 metros e 2 centímetros a mais. Beleza? E aqui foi a atualização dos dados do açude. Castanhão. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. E aqui foi a atualização dos dados do Aventuras 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 do Então...